E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte mano, hoje trazendo mais um jogão aí de sobrevivência em apocalipse zumbi No melhor estilo durango esse jogo aqui, eu tô falando do Last Day on Earth Survival O jogo é gratuito e o link para download está na descrição do vídeo Lembrando que para você chegar galera até o link do jogo, você realmente vai ter que acessar o link da descrição, tá? Porque é bem difícil mesmo, eu tentei jogar o nome completo do jogo na barra de pesquisa da Google Play Não consegui localizar, depois tentei pelo nome do desenvolvedor que é o K-Mobile, não consegui E esse jogo aqui tá muito bonito, tá? Se você quiser série, avise quem quiser série desse jogo aqui Porque realmente vale muito a pena e é um jogo aí que mistura todos os elementos que a gente acha interessante Que é sobrevivência, apocalipse zumbi, multiplayer, então tudo isso chama bastante a nossa atenção Eu tô craftando aqui alguns itenzinhos e tal, ó, os gráficos muito bonito, né? Gráfico simplista, porém muito bonito E assim, chama muita atenção os gráficos desse jogo, a otimização vai rodar aí em basicamente qualquer aparelho que você tenha E é 0800, e você vai ter que acessar pelo link da descrição mesmo, justamente porque não consegue achar pelo nome Não sei se a Google ainda não indexou direitinho o nome do jogo e etc, mas tá difícil mesmo, galera E vamos... Ah, aqui eu não tenho uma picareta pra esse tipo de estrutura, né? Então vamos tentar aqui, ó Ah, o inventário tá cheio Vamos aqui no meu inventário O inventário não tá cheio Mas beleza, vamos fazer o que? Vamos usar isso daqui que precisa comer, ó, minha saúde tá baixa Então beleza, vamos ver se agora consegue aqui dar uma craftada Aí, consegui Olha só que interessante Já tá anoitecendo, mano, já tá anoitecendo Vamos ver Ah, não vai, tá falando o quê? Tá falando que meu inventário tá cheio Caraca, velho Vamos... Sei lá o que eu faço aqui, mano Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer mais alguma coisa É... Não, não Tá falando que meu inventário tá cheio e tá anoitecendo Puta raiva Vamos pegar aqui Ah, não é por isso Eu acho que essa picada... Ah, agora foi Agora foi Aqui, ó Era o de baixo, eu tô me confundindo E, meu Se for exatamente idêntico ao do Urango O Urango tinha um mapa imenso, né, galera E você ainda podia navegar para outros mundos Lembrando, mano Se você quer série desse jogo Não se esqueça de deixar o gostei Comentar Pedir série Que com certeza teria o maior prazer Em fazer série desse game aqui, meu Que jogos de sobrevivência Sempre estarão em evidência aqui no canal Assim como FPS Porque são jogos que me atraem literalmente, meu Gosto muito É... Vamos tentar limpar aqui, né, galera O local aqui Fazer um negócio interessante aqui, né Pra gente construir nossa base e tal E dar aquela reforçada Então, beleza Esse daqui eu tenho que construir outra picareta Pegar aqui Tá falando que meu inventário já está cheio Meu inventário está cheio Tenho 20 madeiras Tenho que usar essa madeira pra alguma coisa Então, deixa eu retornar aqui Eu queria pegar um bichinho desse, mano Só que eles fogem Eu acho que eu vou ter que fazer uma flecha, saca? E o jogo, galera É multiplayer, tá? Então, eu tô online aqui Com várias pessoas aí E etc Aqui, vamos ver o que eu posso fazer Ah, aqui, ó O botão construir Delícia Então, aqui Eu tenho uma madeira Então, aqui eu vou fazer o que? Vamos fazer o que aqui? Beleza Tá, beleza Beleza E beleza Agora, o que eu quero fazer? Eu quero levantar Não aqui Eu quero aqui Aí Beleza Beleza Aqui eu vou colocar uma janelinha Aqui eu vou colocar a porta Aqui fechar Fechar E fechar Beleza Deixa eu pegar esse zumbi aqui Vamos Mata 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 Aí Level up Show de bola, galera Agora a gente já tem uma casinha aqui, mano Temos uma casinha Vamos ver o que pode fazer aqui, ó Funilaria Bom Ainda não posso fazer muita coisa aqui Mas, beleza Já temos uma casinha Isso é muito bom Vamos transferir algumas coisas para a picape Eu acho que essa picape aqui a gente pode usar para É tipo um baú, né? Um baú nosso Beleza Então, agora sim Agora sim Vamos ver o que mais dá para fazer aqui Ele precisa desses points aqui Isso aqui é o que? É para caçar E eu vou precisar de três madeiras Então, eu vou vir aqui Pegar três madeiritas Vamos ver É... Tá Pegar quatro E vamos usar isso daqui Ok Craftei Beleza Agora eu tenho um instrumento de caça também, galera Temos um instrumento de caça Essa corda aqui Eu acho que por enquanto não iremos usar, galera Então vamos transferir essa corda Vamos transferir isso daqui Vamos transferir isso daqui Vamos deixar só as ferramentas de caça Entendeu? Que é imprescindível aí para a nossa sobrevivência Galera O jogo é esse O primeiro link da descrição Se você quiser série Não se esqueça de comentar Avaliar Deixando seu gostei Tá ligado? Comenta aí O que você está achando do jogo Se você quer que eu traga série E se você vai baixar aí Para a gente se encontrar aí Pelo mundão louco aí Tá ligado? Mas é isso, galera Tamo junto Valeu Falou Eu fui Piu 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 Piu